Olá, meus amigos! meus amigos aqui quem fala com vocês é o Thiago e pessoal quando eu digo que o crescimento do tamarindo é muito rápido eu não estou brincando galera olha só faz apenas um mês desde a última intervenção onde foi feito uma poda e vocês vão ver como é que tá o desenvolvimento de galhos dessa planta e aqui está pessoal percebam o desenvolvimento desse galho a gente fez uma poda drástica né e no galho secundário o desenvolvimento também foi muito bom a gente nota aqui ó a espessura que tá esses galhos onde vai ser feito um acabamento no toco onde foi feita a poda drástica percebe aqui ó e com essa parte mais alta e a gente vai fazer um acabamento também já que abaixo também tá desenvolvendo uma brotação boa esse também pessoal momento ideal para tá fazendo com aramagem se você também tá fazendo bonsai de tamarindo eu recomendo acompanhar aqui o canal pois tem vários bonsai com essa espécie e aqui eu trago sempre dica aqui para você tá fazendo um bom bonsai com esse material pessoal crescimento aqui ó tá tão maluco que olha como é que tá essa galhada aqui ó você nota que é um galho tá e onde é para ter cada folha ó tá saindo galhos ó vários formação de galho ó percebe tá crescendo com muito vigor pessoal olha só que bacana e feito uma ótima adubação e a planta está respondendo muito bem aí tá galera que tá saindo três galhos já vou mostrar para vocês mais de perto e isso aqui a frente tem um atrás e tem outro aqui ó logo reduzir aqui esse toco e a pessoa fica melhor a visualização tá e aí 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 infelizmente não consegui mostrar para vocês aqui no começo a cicatrização desse corte tá pessoal ele ele não secou o local onde foi passada a cola e não tinha estragado é essa madeira essa parte do corte agora foi feita uma redução baixei mais aqui ó e agora sim eu já sei onde é que tá o meu galho onde saiu a brotação formar os lábios de cicatrização é desse galho aqui está a trifurcação que eu falei ó tem esse galho a frente esses dois atrás eu vou tirar pessoal esse mais fraco tá eu vou tirar esse mais fraco para não tirar força desse outro galho por enquanto eu quero só essa bifurcação mesmo até fechar essa cicatriz ó aqui surgiu esses dois uma brotação atrás também que eu tiro e essa outra brotação atrás também vai sair ó tá nosso galho de fundo nosso galho de fundo está começando a desenvolver bacana vou deixar ele engordar mais um pouco e me fazer a drástica nele aqui eu já vou fazer uma aramagem tá nesse galho esse outro aqui não dá pessoal tá bem passou do ponto ó tá bem grosso já esses galho aqui também aconteceu o seguinte tá saindo brotação mais abaixo vou tirar também aqui da base essa brotação atrás também surgiu aqui são broto ladrão tá pessoal eles tomam toda a força da planta então tira eles daqui e pra continuar meu galho primário ficou esse então o que será feito nada pessoal o que eu vou deixar ele crescer livre até que feche essa cicatriz depois eu faço uma poda e começa aqui uma aramagem nesse material por enquanto ele será um galhão de sacrifício olha só a cicatrização que tá acontecendo nesse galho notem aqui ó um lábio de cicatrização surgindo ó sobre a cola que eu passo notem que tá dando super certo pessoal e esse galho é o meu ápice o B tá desenvolvendo muito até amarrei ele ali em cima amarrado lá pessoal vai ter que ganhar mais calibre pra mim conseguir uma conicidade nesse tronco Thiago o que é conicidade pra quem tá começando tá é o efeito cônico do bonsai meu material tem uma base larga e ele vai afinando tá então isso aqui tem que ficar mais ou menos digamos que 70% disso tá aí vai diminuindo de acordo com a altura então isso aqui vai crescer bastante ainda esse bonsai eu tô trazendo uma linha mais naturalista ramos crescendo para cima e foi feito uma aromagem posicionando esses galhos com essa intenção tá então a saída deles vão mais pra lá com o movimento um pouco sinuoso já que esse material não tem tanta sinuosidade na saída desses galhos vocês notam que ele sai um pouco reto algumas curvas bem suave então não tem porque eu fazer mais movimentação sinuosa aqui agora sim na armificação mais fina eu posso brincar mais com isso tá olha só sinuosidade mais lateral o legal do tamarindo o legal do tamarindo é você plantar em um vaso grande ou no chão esse material tá mamando no chão o que é isso Tiago mamar no chão é quando as raízes estão pegando nutrientes do solo então ele tem um crescimento bem vigoroso faça adubação aqui porque tem raízes também nesse vaso então tem que tá nutrindo eles aqui em cima muito obrigado você que ficou até aqui forte abraço com todos com Deus e até mais e até mais